Nós precisamos dar um jeito de fechar isso aqui, cara. Não dá pra deixar minha casa aberta, assim. Eric? Fala, Klaus. Ai, ai, bom. Tenho... Novas informações. Manda. Tá. Eu sei onde é que ele tá. Isso é bom. Isso é onde que meus irmãos estão. Isso é melhor ainda. Você já prestou atenção nessa casa? Sim. Eu sei. Eu também tava pensando nisso. Ué. Não adianta entrar. Por que que eu... Você não tem permissão. Por que que você tá aí? Eu sou irmão deles. Parente. Ô, Eric, você não estuda, não? Estranho, hein, Klaus. Isso aí, não. Tá. Enfim. Eric. Fala. Eu aceitei a aliança, certo? Hum. Tá. Enfim. Você... Ela se aliou a mim, certo? Eu aliou a você e vice-versa. Mas... Eles ainda continuam sendo meus irmãos. Nossa. Hum. Através de todas as diferenças que eu tenho com eles... O que você tinha naquela casa, caramba. Tô ficando meio tonto. Eu ainda... Tenho uma rivalidade com você, Eric. Hã? É isso mesmo que você ouviu. Isso não vai ficar assim. E... Sinceramente... Não. O que você vai fazer com isso? Você precisa realmente... Saber onde você vai. O que você vai fazer? Ai! Ah! Ah! Acônito. Você precisa saber mais com quem confia, com quem anda... Ai! Tudo mais. Você... Precisa saber mais das coisas. Não faria isso se fosse você. É? Chega perto. Você quer arriscar? Chega perto. Ai, Eric. Tem muitas coisas que você não sabe, que eu sei. É? Tanto isso que o seu panhal tá aqui. E quem fez o vetiço dessa casa aí... Foi a Bonnie. E seu panhal agora tá com a cônica também. Ou você não é mais o ídolo? É. Pera. O que que tá acontecendo? Ai, tá quente! Que ótimo. Muito bom. Ai, que isso! Que ai! Eu pensava que seria muito mais difícil. Eric. E eu aconselho você e o Luiz... Saírem dessa cidade. Para que sangue derramado. Não, depois de vocês soltarem a lei. A lei já está solta. A lei não está presa. Ela... Você conseguiu? Você queria não conseguiu? Consegui. Vai embora então. Eu vou ficar aqui e ver o que vai acontecer. Eu não vou interferir mais nessa luta. Eu só quero ver o que vai acontecer. Vai embora. Com a lei... Atrás de você. Boa sorte. Você vai precisar. Atende, Luiz. Luiz! É... Você quer começar a gritar comigo agora ou depois? O que? Você disse que eu não confio no Klaus, né? E o que foi que aconteceu? Ele é uma macilada. Eric, eu estou... Eu estou chegando aí. Ele é uma macilada. Eric. 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 Ele é uma macilada. O que foi? Como assim, sabe? Uma macilada. Um feitiço. Alguma coisa. Dessa casa. De os originais estão morando. Tá, isso a gente sabe o quê? O que foi que ele fez? Ele levou os outros punhais. Ele levou os outros punhais. Todos os outros quatro. A gente está sem nenhuma arma contra eles. Eric. Quantas vezes eu falei? Para você não confiar em todo mundo. Se confia. Se confia. É um besouro. Se você ver ali, você confia. Cara, do jeito que a gente está, a gente não pode confiar nem na própria sombra. Calma. Eric, calma. Você que está pedindo calma. A gente está preso a morrer. Não. Cinco originais. Não. Cinco. Não é, né? Um, dois, três, quatro. Não. Cinco originais. Mas a mesma. A gente vai combater fogo com fogo, meu amigo. Ah, Eric. Eles só tem medo de uma coisa. Tem medo do quê? Quando a mãe deles, que era uma bruxa, criou o feitiço da imortalidade e transformou eles em vampiros, eles ficaram descontrolados. E ela acabou transformando o pai deles num caçador de vampiros. O vampiro. O primeiro. E? Ele morreu. O primeiro, eu sei. Uma estaca de madeira branca. Isso aí. Isso aí já está, parece até, dentro dos caçadores, é um mito. Uma estaca de carvalho branco. Adivinha quem foi a família que matou ele? Ah, não. E adivinha em qual cofre ele está enterrado? Ah, que ótimo. Não, que ótimo. Não, 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 não. Sua família matou ele. Não, parece que a minha família fez tudo desgraça. Não. É que desocada. Ela teve quase isso porque ele se descontrolou. Ele se alimentava dos vampiros. Não de humanos. Ah, que ótimo. Por isso ele ficava mais forte. E ele teve quase matou os vampiros. Mas peraí. Se a minha família é caçadora de vampiros, por que que ela não simplesmente deixou os vampiros morrerem? Porque se ele matava os vampiros? Como eu disse da primeira vez pra Alê e também pra você, você já tinha um sonho de vampiro no organismo. Ah, que ótimo. Ele ia matar, tá. Adivinha de quem vocês são descendentes? No caso, seu querido pai. Que morreu. E agora, o único herdeiro dele. Só você consegue trazer o pai do Klaus de volta à vida. É o seu sangue que ele quer. E é o seu sangue que ele vai ter. Não, 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 Erequim. A gente vai trazer de volta... Eu sabia que... Um vampiro caçador. E o pior não é isso. Um vampiro caçador híbrido. Que vai votar faminto. É, faminto. Querendo matar os seus cinco filhos. E adivinhando isso. Erequim, eu já falei que seus planos são péssimos. E eu já falei que eu sei onde tá o corpo dele? Eu acho que eu esqueci alguma coisa lá em casa, sabe? Eu vou tornar... Esqueci o que você vê o livro ainda. Volta aqui. Ah, Erequim. Aí, caraca, mano. Se eu sou... Erequim, se alguma coisa acontecer comigo... Vamos lá. Saiba você que eu não vou te deixar em paz. Vamos lá acordar o nosso querido... Nossa carta na manga contra os originais. Eles se acham tão forte. Vamos ver como eles vão achar tão forte contra o próprio pai deles. Cuidado pra ele não matar você também, né? Matar e me matar e todo mundo morre. A lei morre. A Ana morre e todo mundo morre. Só caça, só caça, só caça. Ai. Esqueci que tem muita verbena aqui. Sua família planta um monte de verbena. É lógico, né? Eu tô aqui a caçador de vampiros. Vamos lá. Qual é a loja do caçador de vampiros? Eu não planta verbena. Sua família é cheia dos... Os negócios no cofre. Como é que vocês ainda estão vivos? E ainda eu vou saber tudo.